Começou hoje na cidade de Sapezal a primeira etapa interestino de Karatê, onde mais de 300 atletas participando dessa competição. Então isso é importante para o município de Sapezal, porque daqui saem as grandes feras para o mundo do Karatê em nosso país. Com certeza, Pavão. Graças a Deus aí, tudo muito certo. A primeira etapa sendo realizada, sempre a primeira etapa, um grande obstáculo para toda a cidade que cedia a primeira, mas com muita garra, com muita batalha, juntamente com a nossa equipe aqui da Secretaria de Esportes, estamos hoje aqui realizando um excelente evento. O que nós podemos tirar desse começo? Com certeza. O começo de uma iniciação, casa cheia, com mais de 300 competidores, é tudo de bom. E sem dúvida alguma, hoje nós já tivemos seis atletas medalhas de ouro e só foi uma pequena iniciação. Ainda temos muito mais agora à tarde. Então, com certeza, se Deus quiser, até o final da tarde nós fazemos um fechamento melhor ainda a nível de conquista dos nossos atletas de Sapezal. Queremos agradecer o grande apoio, apoio constante da nossa Secretaria de Esportes, sempre nos dando aí total ênfase de apoio ao Karatê, a essa modalidade. Queremos agradecer a prefeitura municipal por estar caminhando sempre junto aí conosco. Também queremos agradecer aos pais que se fizeram presente, os atletas, ao grupo Weber, que são nossos patrocinadores. Enfim, todos aqueles que têm essa grande simpatia e que têm contribuído muito com o Karatê, nós muito obrigado. Já na sequência, esse domingo, um grande evento do Karatê no nosso município, que vem aí a brilhantar essa modalidade nesse final de semana, onde o professor Valdenir, juntamente com seus atletas, vem representando o Sapezal muito bem. Então, nós estamos bastante satisfeitos com o público que compareceu, com as pessoas, com o número de atletas nossos também. A cidade que mais tem atletas na competição é Sapezal, isso significa que o governo municipal está investindo no esporte de forma correta, valorizando a nossa base, valorizando as crianças do nosso município. E a Secretaria de Esporte e toda a sua equipe aí, está aí empenhada em cada vez trazer eventos mais e mais para atender as crianças do nosso município. Esse é o papel do governo municipal. Hoje, aqui em Sapezal, estamos em a primeira etapa do Karatê. Parabenizar ao professor Valdenir pelo trabalho que ele faz, ao secretário José Carlos, por trazer essa modalidade aqui. E ela está muito forte dentro do nosso município. Agradecer toda a população aqui presente, os pais, os alunos, que vieram comparecer aqui em massa, porque nós temos que incentivar todas as modalidades de esporte do nosso município, mostrando que o nosso Sapezal tem todos os esportes possíveis e que ele representa tanto dentro do município, do estado e da nossa nação.